Fim da temporada, Perebinha dá entrevistas e fala do seu gol, o gol mais rápido da história do futebol mundial e se você não assistiu esse vídeo, foi o último passado, vale muito a pena, foi um golaço mas isso aí só deu pro individual, porque no coletivo a gente ficou com o vice campeonato Real Madrid 97 Pere Cleiton foi o vice artilheiro da La Liga e sinceramente, arrebentamos isso porque o Perebinha jogou apenas 20 partidas, a gente chegou no meio da temporada e metemos 24 gols pela primeira vez na vida, uma temporada com mais de um gol por jogo e maneiro demais que o Perebinha foi convocado aí pra seleção mundial pra encarar o Real Madrid aquele desafio de fim de ano que ninguém gosta de jogar e eu já pulei, vencemos por 2x0 chegamos então ao fim de mais uma temporada, a Pere Cleiton vai fazer um transplante facial vai meter uma plástica aí pra próxima temporada, é o que estão dizendo os jornais a gente vai pra nossas férias, mas é rapidinho né, vocês já vão ver direto ali o Perebinha na próxima temporada começou no Juventude, passou pela Chape Esporte Cruzeiro e agora no Barcelona times que caíram e que subiram pro campeonato espanhol temporada 2028 vai começar a Copa América irmão, Copa América 2028 olha só como tá o Perebinha hoje, ele vai meter aí, ah cara, será que vai dar certo? ele acha que esse, essa plástica vai dar certo, eu já vi muitos relatos que normalmente não dá muito certo não Perebinha, tu tá maluco? seguinte molequeada, o Perebinha fez aí esse, ah eu digo transplante né, mas obviamente gente, ai ai ai, Perebinha, será que ficou bom rapaziada? aqui ainda não tem imagens dele, essa imagem que tá mostrando aí a da última temporada, essa foto dele e a gente vai aqui pra Copa América, Perebinha deve tá no time titular, a gente tá no grupo com Chile, Costa Rica e Estados Unidos e vamos ver o resultado né, Perebinha ficou aí durante as suas férias, esse período aqui ó, de um mês sem fazer nada, sem aparecer só treinando na casa dele, todo mundo na expectativa pra ver se a plástica deu certo ou não e além do nosso grupo nessa Copa América tem Uruguai, México, Venezuela e Paraguai e o outro grupo C com Argentina, Colômbia, Peru e Equador vamos escolher uma chuteira nova aí pra combinar com a seleção brasileira agora estávamos com essa vermelha da Adidas e nesse super pet que a gente joga, o link tá na descrição são mais de 100 opções e cara, é uma mais linda que a outra eu curto mais essa, assim, me parece muito brazuca né eu vou usar ela sem mostrar a cara do Perebinha por enquanto olha só essa chuteira irmão vai falar que não fica linda que isso? Perebinha não tem patrocínio a gente não fecha justamente pra poder usar todas as marcas possíveis e a seleção brasileira tá com o Perebinha ali no ataque o Martinelli na esquerda o Malcom na direita, cara tem Rodrigo, Anthony, Vini Jr. tudo aí no banco de reservas bora lá então, mano a expectativa pra ver se vai dar um close aí no Perebinha pra gente saber como tá a cara do sujeito se ele tá, se deu certo aí a plástica se deu errado cara, eu tô curioso mas lembrando que no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores pets e option piles do mercado e obviamente tem esse super pet que é exclusivo de PES 2021 e se você não tiver o jogo, não tem problema já tem a versão que vai com o jogo junto e caso o seu PC não rode o PES 2021 tem a opção também do pet pra PES 2017 e do pet pra PES 2013 todos 100% atualizados caso você jogue no console PS4 e PS5 tem a opção dos option files tanto pra PES 2020 quanto PES 2021 e também tem o jogo caso você não tenha agora eu vou falar pra tu vai mano, dá um close eu tô na expectativa eu quero ver o Perebinha e ô moleque aí rapaziada Perebinha eu acho que a plástica deu certo eu acho que deu certo vamos ver se a gente faz um gol com ele pra dar um close melhor ali mas eu acho que deu o moleque meteu um loirinho ali o visual loiro pra combinar com a seleção brasileira ó vamos lá, vamos lá vai Perebinha disparou o garoto invadiu a área vamos Pereba limpar o lance cai, pede o pênalti juiz vai dar nada ah, só deu o escanteio movimenta Pericote vamos lá meu garoto é contigo mesmo é contigo Perebinha tava nela Martinelli pega a sobra Perebinha já espera domina vai, vai, vai busca a gaveta tô doidinho pra fazer o gol pra gente ver um close aí do Perebinha ó, tem mais jogada, hein tem mais uma vai Perebinha boa garoto manda essa vem rapaziada mais um escanteio e o xixi xixi lelê meteu um a zero bola no travessão e no rebote o que que o Militão tava fazendo, velho Militão ficou só olhando vai time bora Pericote é contigo meteu um voleio uma meia bicicleta até a câmera procura o rosto dele mas tá de costa não aparece e ó movimento maneiro, né e vamos disparar aí, mano vamos chegar junto ó o Vinizeira tô contigo, Vini mandou Pericote é gol do Brasil não mostra a cara dele, velho não não mostraram a cara do Pereba brincadeira, velho a câmera pega ele de costa olha lá não mostra o rosto dele, velho eu quero ver se deu certo parece que deu certo a gente não vai colocar pausa a gente vai ver na raça tem que ser comemorando pra câmera vou ter que achar uma comemoração aí diferente pra gente fazer Perebinha Júnior guarda vai ter batida direta provavelmente vem aí o Camisa 10 explodindo ela lá na barreira sobrou de novo o Pericote e ajeita garoto golaço 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 que golaço do Perebinha mano do céu e o cara ficou bonito mesmo que isso a plástica do Perebinha deu muito certo eu sou um homem ó hétero vai Perebinha que isso moleque que golaço o cara ficou mais bonito ficou melhor parece que mano a autoestima do Perebinha ajudou pra caramba que golaço bola toca no travessor ó o close agora assim dá pra ver a face dele cara corrigiu ali a orelha né o queixo dele aparentemente também Perebinha ficou bonitão já vai comentando aí qual nota vocês dão pela plástica do Perebinha de 0 a 10 ele tá mais pro lado do Messi ou pro lado do Cristiano Ronaldo em aparência física né ele não é bonito a gente não pode falar é chavoso né homem que é homem ali hétero fala é chavoso então vai vai meu Deus acabou o jogo o Perebinha destruiu hein que início de Copa América com virada dois dele mas o craque do jogo foi o Bento fez várias defesas ali e mano só vamos se bora hein agora encarando os americanos sei ah vai fazer igual o gol mais rápido da história eu quase bati esse eu quis bater direto pra que? pra fazer mais rápido do que do último vídeo e também tinha um zagueiro já fechando né e o escanteio tá ali bola bem fechada subiu e botou lá dentro o camisa 8 é gol do Brasil mano tá sem torcida hein aquele setor ali deve ter alguma punição aí pra seleção brasileira gol do Evander de cabeça gente também tava na muvuca mas o cara chegou antes e o Bento vai trabalhando e vai mostrando que tem seu goleiro pra Copa pra próxima Copa do Mundo aí ó ele salta ele não chegou nem tocar na bola mas se fosse na direção do gol ele tava lá pra defender tô contigo tô passando vai recebendo vamos encarar eita que corte seco na moral Perebinha o Brasil vai ter mais um ataque Perebinha posição legal pediu ah pelo amor o cara errou o passe velho ele mandou na mão do goleiro tá de sacanagem e o primeiro ataque tá aí mano vem jogada vem dos caras acelerando pra chutar no canto boa Bentão pegou a primeira e agora pra acelerar o Perebinha no contrato que é difícil pros caras olha o Neymar mano o Neymar tá ali no time já veterano tá com a camisa 16 Perebinha tentou cavar o penalti consegui conseguimos penalidade máxima pra seleção brasileira não adianta não foi mano chegaram três de uma vez fizeram um sanduíche ali no Perebinha Perebinha bonitão ó tentou ali girar já era irmão esquece versão Cristiano Ronaldo do Perebinha vai o Neymar pra cobrança aí guarda Neymar Júnior veterano bota a bola lá dentro Brasil confirmando favoritismo vamos Perebá vamos Perebá vamos Perebá agora moleque Perebinha Júnior é o sim do Cristiano Ronaldo que eu tentei e não deu certo só que aí a Costa Rica vem nessa jogadinha ali ó marotinha e diminui o placar 2x1 vai Perecleyton boa bola garoto já manda aí vem só vem mandou no chão Perebinha sensacional goleiro tô de passagem bota pra correr Perebinha Júnior no movimento vem pra cima deles Perebinha vai pra cima vai garoto tomou um tapa na cara ali falta em cima do moleque cartão amarelo e agora contigo Perebá não cruzaram velho superi essa bola igual um idiota vai o Neymar agora que ele cruza vai sobrar no Perebinha domina no talento protege garoto e toma mais uma pancada tá sendo caçado o cara pisando em cima do Perebinha ainda na covardia mano olha só os caras ficaram com raiva porque o Perebinha ficou bonito tá todo mundo batendo nele a pancada que a gente tomou brincadeira hein velho acho que vai dar ruim né o Perebinha vai ser substituído saiu até nem tem chance de voltar provavelmente lesão gravíssima ai meu Deus e o Neymar guarda na cobrança de falta ele faz o terceiro do Brasil mas a Costa Rica ainda meteu um golzinho no final Brasil no 3 a 2 100% avançamos em primeiro grupo B deu Paraguai e Uruguai lembrando que os dois melhores terceiro colocados também vão pro mata-mata Argentina ficou em primeiro Equador em segundo no grupo C torcer pra essa lesão do Perebinha não ser gigante não ser duradoura pra gente ainda tentar voltar na Copa América tamo fora dois meses pelo amor de Deus fratura mano recuperação de uma fratura a maior lesão da nossa carreira é essa mesmo cara recuperação só em setembro ai complicou vamos ver se o Brasil vai ganhar o Perebinha pode conquistar o título se o Brasil avança avançamos nas quartas 3 a 0 e a Costa Rica tirou a Argentina semifinais o Brasil cai pro Paraguai nossa final Paraguai e Equador a gente vai pro terceiro lugar no terceiro vencemos a Costa Rica por 1 a 0 e o Equador foi campeão dessa Copa América Perebinha os caras não gostaram da face dele já judiaram o moleque próximo episódio vamos dar sequência primeiro link na descrição para você adquirir os melhores patches e option files do mercado todos 100% atualizados e obviamente tem esse super patch aqui que a gente está jogando que é o patch para PES 2021 o Google's Patch e tem a opção que já vai com o jogo junto então fica tranquilo se você não tiver a versão original aí na sua casa tem o jogo mais o patch por um preço mais do que especial e se você não quiser rodar ou se você já tem o patch e quer também outros patches tem a opção para patch de PES 2013 e PES 2017 também 100% atualizados além dos option files para PS4 e PS5 qualquer dúvida me chama lá no Instagram tamo junto é nóis vamos torcer para o Pereba voltar aí e se recuperar Brasil assumiu a liderança do ranking da FIFA com o terceiro lugar na Copa América eita tamo junto é nóis e até a próxima e má